Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Sucesso, Zé Vaqueiro! Aquele abraço, DJ Ives! Acentonews.net Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu amigo Zé Mariada, que música linda rapaz Tamo junto, bora, sucesso do homem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando Com seu marido com seu marido Com seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Ooh Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor O amor de Deus Cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela Na sua tela tá escrito Se não sou eu vai ser quem O amor deu O amor deu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Eu sei que você deve estar pensando agora Alô Alô Meu último amor Só estou ligando Pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais só te querendo Alô 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 Somos galinha da Marilha Medonça Top 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 Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Deprê Lutava em saúde Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós término Traumático Paredão CRM Paredão CRM Paredão Coelho Filmes Paredão Paraíso das Flores Acervo News Ponto 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 Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Beber Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Beber Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Solidão Pós-termo e no traumático Solidão Pós-termo e no traumático Eu vi no jornal Um especialista indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal Um especialista indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Suamusica.com Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando seu cabelo Ela se esforça, o corpo gosta, mas o coração acostuma Na minha vida, babyzinha, só tem uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando seu cabelo Ela se esforça, o corpo gosta, mas o coração acostuma Na minha vida, babyzinha, só tem uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno Entende Com o maior, com Gustavo Lima, embaixador Bora cantar! Bora! Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodízio de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodízio de boca Sem pensar nas consequências E agora quer E agora quer botar a mão na consciência E vai, e vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Mais uma do Gustavo Lima Embaixador do repertório do Gostosinho Comigo era só muruca Com ele é só camarote O meu cartão O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca, paredão Paredão, tampinha, x-game Paredão, treme, terra Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Ponto NET Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixar pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Vai sobrar tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo Na sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo Na sua boca Deixa eu cuido eu Vai cantar comigo Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixar pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Vai sobrar tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer Pra quem se corte a porta Que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer pra quem se corte a porta Tá aqui Você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Aquele abraço Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou Porque eu pego e ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou Porque eu pego e ligue ela não atende Não É música nova, gente Eu não sei bem doido Vão lançar o filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseado em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou Porque eu pego e ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou Porque eu pego e ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou Porque eu pego e ligue ela não atende Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Essa música fala a verdade, gente Quero ver todo mundo cantando Essa música é linda Sucesso é do Gustavo Lingo, embaixador Bora! Aquele abraço, meu parceiro Jackson Do acervo news.net Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor ter que ter Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor ter que ter Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Em todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga Depois da briga eu durmo no sofá Você mora no meu coração Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com o maior prazer Minha pintada Obrigado pelo convite Vem tudo relacionamento a dois Esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora E a gente se ama é fato Se for pra brigar no mundo Ligar no quarto Você pode rasgar minha roupa E o dia arde-me no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Mas que estranho Essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas e carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Tenha consciência Quer me amar Eu tô seguindo as orientações Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde Eu seria Se eu montasse Você a mortar Beijão Dá aquele abraço Vai beijando Alê Vai meu Marcelo Alê Cidro Rodrigo Tamo junto Vem 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 Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar As gladiças Os que eu vou ser Levante no tempo Oостоque Tchau, tchau.